Gente, começando mais um vídeo de Donkey Kong Country 3 Vamos nessa caixa desse cara aí, já falado com ele mesmo Vamos pegar mais o Mumbar and the Pearl Agora esse minigame, né? Gente, o vídeo acabou O interesse do vídeo é só mostrar essa Banana Bird E há uma flor que a gente tem que pegar mais lá na frente E eu já agradeço por você assistir e obrigado por assistir Espero que você comente, que você goste e até o próximo vídeo Mas continuando os comentários, gente Essa mulher tem um vaso sem flor E a flor está justamente nessa área que eu vou agora Mas como você está vendo, eu não peguei flor nenhuma Porque não tem nenhum flor lá, obviamente Eu fiz isso, voltei, falei com ela de novo e pronto Agora vamos para a próxima fase E aí E aí E aí E aí E aí E aí